A gente vai passar É, tem que vir com a sua mãe É, tem que vir com a sua mãe A gente vai passar E é, tem que vir com a sua mãe Certo, tem que vir com a sua mãe A nossa mãe Que a sua mãe Tem que vir com a sua mãe Certo que os avós É, tem que vir com a sua mãe Que a sua mãe Legenda Adriana Zanotto